Ai gente, já era hora de eu falar sobre essa que é uma das mais conhecidas músicas francesas e escandalosas que todo mundo já escutou pelo menos alguma vez na vida, que é Je t'aime, moi non plus. Então eu acho que todo mundo conhece, mas talvez você pense que não conhece, mas vamos tocar um pedacinho da música aqui que eu tenho certeza que você vai lembrar. Então eu vou te contar hoje por que essa música é assim tão escandalosa e ficou tão famosa lá na década de 60. O autor e compositor dessa música é o cantor francês mais bad boy, pegador que você já viu, e isso lá em 1960, que é o famoso Serge Gainsbourg. Então lá o título da música é Je t'aime, moi non plus. Ok, Je t'aime, fácil, eu te amo. E a segunda parte, moi non plus. Moi non plus é uma expressão em francês para dizer eu também não. É, é isso mesmo, eu também não. Então qualquer coisa que alguém fale para você, na negativa, você quiser dizer eu também não, você pode dizer moi non plus. Esse título é um pouco intrigante, vocês não acham? Então eu te amo, eu também não. Eu já tinha comentado sobre ele naquele vídeo que eu fiz sobre o francês errado que aparece por aí. Se você ainda não viu, você pode ir lá, dar uma olhada, que tem umas coisinhas erradas que a gente acha por aí, que são engraçadas e justamente tinha o título dessa música escrito de outra maneira. Mas enfim, lá eu já tinha comentado que esse título é uma ironia. Quando o Sérgio Gansbourg fez essa música com esse título, ele na verdade estava fazendo referência a uma outra pessoa, um tal de Salvador Dalí. Assim, porque que Sérgio Gansbourg gostava muito de pintura no começo da sua vida, ele tentou sempre ser pintor, o que não deu muito certo e tal, e aí ele foi para a vida musical, o que deu muito mais certo para ele. Então é por isso que faz sentido ele fazer referência a uma coisa que Salvador Dalí disse. O que que o Salvador Dalí disse? Uma vez chegou um repórter para o pintor Salvador Dalí e perguntou para ele, qual é a sua relação com Pablo Picasso? Pablo Picasso, um outro pintor também da época, e ele deu a seguinte resposta. Picasso é espanhol. Moi aussi. Picasso é ton genie. Moi aussi. Picasso é comunista. Moi non plus. O que isso quer dizer? Então, Salvador Dalí se referindo a Pablo Picasso. Picasso é espanhol. Ou seja, Picasso é espanhol. Moi aussi. Eu também. Picasso é um gênio. Un genie. Moi aussi. Então, Picasso é um gênio. Eu também. Picasso é comunista. Moi non plus. Eu também não. Quando ele disse isso, o que que ele estava querendo dizer? Na verdade, Salvador Dalí foi irônico, usando moi non plus, porque ele queria dizer que, na verdade, Pablo Picasso não era comunista, que ele tinha entrado para o Partido Comunista por causa de outras razões. Então, ele foi extremamente irônico, deu uma cutucada, assim, falando, ah, ele é comunista e eu também não. E se baseando nessa entrevista do Salvador Dalí, Serge Gainsbourg resolveu utilizar o moi non plus como uma ironia na música dele também, fazendo referência ao pintor Salvador Dalí. Então, daí vem a ironia do título da música. É a referência ao que Salvador Dalí disse, mas, nesse caso, je t'aime. A mulher diz, eu te amo, e ele responde, moi non plus. Eu também não. Reconhecendo que, na verdade, ela não ama ele de verdade, que ele sabe disso, e, por isso, ele responde, eu também não. Tá, ainda parece um pouco confuso, né? Então, vamos saber o que estava acontecendo, qual que era a história que estava rolando lá na época. Então, eu falei, né? O Serge Gainsbourg, ele era meio pegador, geral, e, na época, ou seja, mais precisamente em 1967, ele estava pegando sex symbol da época, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, então, estava tendo um affair avec Serge Gainsbourg. Nesse período, ela pediu para ele, para ele escrever a canção de amor mais linda que ele pudesse imaginar. La plus belle chanson d'amour qu'il puisse imaginer. E, ele foi lá e, aparentemente, escreveu em uma noite duas músicas para ela. para ele cantar com ela. Uma que era Bonnie and Clyde e outra Je t'aime moi non plus. Então, se você perceber, Serge Gainsbourg, ele nunca fez músicas muito românticas em si. Quando ele fala de amor, ele fala de amor físico e sexual. E nessa, não foi nem um pouco diferente. Mas, então, ele fez essa música para ela e eles gravaram a música. e essa música tocou uma vez na rádio com Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot. Mas, acontece que Brigitte Bardot era casada. Ela era casada com um importante homem de negócios alemão. E, imagine, essa música tocou na rádio e ele escutou, foi um escândalo e ele deu um jeito e entrou com um processo e tal e acabou. Não teve, nunca mais essa música tocou de novo. Eles não gravaram um disco, nada e ela ficou sendo proibida. E a relação dos dois acabou chegando ao fim logo depois, lá em 1967. Então, a primeira versão dessa música é com Brigitte Bardot, mas ela foi proibida. Então, provavelmente não é essa versão que você conhece. A versão que você conhece provavelmente é de 1969 que foi quando o Serge Gainsbourg gravou com a atriz inglesa Jane Birkin. Essa atriz que também, claro, tava tendo um caso com o cantor na época. Um caso não, né? Porque eles duraram já bastante tempo juntos, que não foi assim tão rápido como a Brigitte Bardot. E, então, dois anos depois de que ele tinha escrito a música pra Brigitte Bardot, ele regravou ela com essa nova namorada dele, a Jane Birkin e ele pediu até pra ela cantar uma oitava acima do que a Brigitte Bardot tava cantando. Então, se você pegar as duas músicas e comparar, você percebe que a da Brigitte Bardot é um pouco mais grave e que a da Jane Birkin ela é bem fininha mesmo quando ela canta a parte dela é bem mais aguda e pra dar um contraste maior ainda com a voz dele que era bem grave. E aí, a música tocou na rádio e tal, só que foi um escândalo, né? as pessoas ficaram chocadas. A música foi proibida de ser gravada e vendida em alguns países, né? Começou na Itália com o Vaticano falando nossa, que aquilo era uma coisa que deveria ser proibida, mas foi isso que fez o maior sucesso dela. Vocês sabem, né? Quanto mais se proíbe as coisas, a gente fala ai, vamos ler a ver o que que é, por que que tá proibido. Então, lembrando que toda essa história que eu contei pra vocês e mais coisas sobre o Sérgio Gansbourg também, vocês podem ver no filme sobre a vida dele. Tem um filme sobre esse cantor que se chama Gansbourg Une Vie Heroic. É um filme muito bom, eu gostei bastante que ele retrata toda essa trajetória do Gansbourg como pintor ainda e as coisas não dando certo e ai depois quando ele começou a conhecer as pessoas e gravar as músicas até esse caso que ele teve com a Brigitte Bardot e a Jane Burke em toda essa história e inclusive o ator que colocaram pra fazer o papel do Gansbourg ele é extremamente parecido então fica muito legal eu achei que os atores são bem parecidos e claro, filme francês né gente assim, sempre bom. Então vamos lá pra ver a letra dessa música e saber por que que ela foi então classificada como obscena por que que ela foi proibida. Então, lembrando que ele vai relatar na música o amor puramente físico tá? Amor sexual vamos lá então ele começa ela começa né je t'aime ou oui je t'aime facinho eu te amo ah sim eu te amo então lá suspiros de amor e ai ele já vai lá e responde moi non plus eu também não então lá confirmando que ah eu sei que você não me ama amor amor é só esse amor aqui na diversão e ele continua descrevendo o que que tá acontecendo ali como la vaga irresolue je vais e je viens entreterra então como a onda indecisa eu vou e eu venho entre os seus rins então é uma metáfora bonita né da onda então como uma onda assim indecisa que fica indo e voltando então eu vou e eu venho entre os seus rins e ele continua com essa je vais e je viens ele repete isso várias vezes e je me retiens se retenir é o verbo se segurar em qualquer outra situação que você queira usar eu me segurei eu me seguro você pode usar je me retiens ele não tem uma ideia sexual apenas mas você pode usar em qualquer outra situação também se retenir je me retiens eu me retenho eu me contenho e aí depois a gente tem praticamente a mesma historinha só que daí no lado dela tu es la vaga moi l'ile nu então é uma bela metáfora né você é a onda e eu sou a ilha nua ou seja você imagina lá uma ilha só tem água em volta e as ondas batendo na ilha é uma metáfora interessante e ela continua contando a historinha da parte dela então tu vas e tu viens então agora ao invés de falar moi je vais e je viens como ela que está cantando ela fala você vai e você vem então tu vas e tu viens entre meus rins entre os meus rins e aí lá no final o que ela diz é e je te rejoins o verbo rejoindre em francês é quando você vai acompanhar alguém quando você vai encontrar alguém o verbo rejoindre também não vai ter uma denotação apenas sexual mas você pode usar ele em qualquer outra situação que você vai acompanhar alguém ou que você vai encontrar alguém como por exemplo tem um grupo de amigos saindo pra fumar um cigarro você pode falar je vous rejoins então eu vos acompanho que eu vou ir com vocês ou je vous rejoins plus tard eu vou encontrar vocês mais tarde tá então o verbo rejoindre quando você vai ao encontro de alguém quando você acompanha alguém e lá mais pro final da música o Serge Gainsbourg já fala que é realmente isso ele fala l'amour physique et sans existir ou seja o amor físico e sem issue sem resultado é aquilo e para naquilo e é só aquilo mesmo e continua no je vais et je viens isso daí aparece bastante na música ocupa a maior parte da letra da música e lá no final ele fala je vais et je viens je me retiens então eu me seguro e no final ela fala non maintenant viens então é ela que diz o passo que eles estão dançando então ela fala não agora venha então é ali o final da música e é quando eles vão encher de mais suspiros a música inteira né cheia de suspiros e tal e ali no final tem um monte de suspiros a melodia lá e pá acaba a música e é por isso então que essa música foi considerada como obscena e foi então proibida de passar em vários lugares talvez você conheça também uma música do Ira lembra do Ira o Ira tem uma música que se chama Entre Seus Rins vocês já estão vendo a semelhança né então essa música Entre Seus Rins do Ira é exatamente uma referência a essa música do Serge Gainsbourg né que ele fica lá ah eu queria ficar entre seus rins alguma coisa assim e se você conhecia essa música se você achava nossa eu gostava tanto dessa música achava que era uma música de amor romântica não não é bom gente todas essas músicas vão estar na descrição do vídeo aqui tanto a versão a primeira versão né com a Brigitte Bardot que foi pra quem ele fez a música quanto a versão que vocês devem conhecer melhor né que é com a Jane Birkin e também a música do Ira em português ali pra vocês verem que o clipe é engraçadinho também se você gostou de saber de todas essas fofocas lá de 1960 deixa um like aqui no vídeo pra eu saber que você gostou eu vou fazer mais vídeos assim e tudo e não se esqueça eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F um beijão pra vocês e até a próxima pessoal tchau 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 tchau